As fotos da equipe Rádio Estação FM de São Lourenço do Oeste mostram um acidente com um caminhão de Chapecó no final da tarde de ontem na cidade. Foi na rua Guilherme Hac, esquina com Luisa Ebling, no bairro Progresso. O motorista disse à polícia militar que o volante do caminhão travou e ele perdeu o controle, colidindo com o canteiro central e o poste. Os estragos foram grandes. O corpo de bombeiros também atuou no acidente, mas ninguém se feriu.